Olha meu amor, vim me despedir Você vai embora, nossas férias chegam ao fim Antes de partir, devo confessar Pela primeira vez, sinto vontade de chorar Tomei de fazer, tudo lembra você Aquele jardim, aquela rua onde nós dois Mil beijos trocamos, o clube, o cinema E a sorveteria, onde nós nos conhecemos Ah, meu amor, é tanta dor que existe em mim Pela parte de eu ficar sozinho, sem te ver Fui tão feliz Que cheguei mesmo A esquecer até Que este dia Chegaria Você iria Me deixar Mas pare de chorar Se não, choro também Só há tempo agora Pra lhe dar um beijo meu Escreva bem depressa E leve meu retrato Com uma pequena frase Que atrás lhe dediquei Se lembra destas férias Até as férias que vêm Se lembra destas férias Se lembra destas férias Até as férias que vêm Se lembra destas férias Até as férias que vêm Se lembra destas férias Até as férias que vêm Amém